Meu Deus, olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar por ela. O que é que é que é que é? Tenho que me mandar daqui, por favor. Oh, caralho! Oh, caralho! Achei que esse lugar era pra ser estável, cacete. A destruição também se espalhou até aqui embaixo. Não sei por quanto tempo esse lugar vai durar.